Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagola. Muitos, os que o escutavam, ficavam admirados e diziam... De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia... Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando... Reflexão Todos nós conhecemos por experiência esta sentença de Jesus. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Marcos capítulo 6, versículo 4 Sabemos que com frequência estamos mais dispostos a acolher a palavra de um estranho Do que de um vizinho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, etc. Mas quem é que perde com essa atitude? No evangelho, quem perdeu por não conseguir acreditar que o seu vizinho, Jesus, pudesse ensinar nas sinagogas e falar em nome de Deus, foram os próprios nazarenos. De fato, Jesus não pôde fazer milagre algum. Que bonito seria se a atitude dos nazarenos tivesse sido de alegria e gratidão, porque Deus lhes revelou sua proximidade e o fez justamente escolhendo um dos seus. Quanto a nós, estejamos atentos contra essa tendência. O nosso vizinho, mesmo sem o saber, pode ser o portador de uma palavra de Deus para nós. E que perda irreparável se não acolhêssemos tal palavra somente porque ela nos veio através de um conhecido, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um membro da família. A palavra é de Deus. E que há de errado em Deus escolher as pessoas que nos são próximas para nos comunicá-la? Isso não soa até natural? Deus sempre está nos falando. E a razão por que muitas vezes não escutamos sua mensagem é que estamos implicando demais com picuinhas sem sentido. Tenha um ótimo e abençoado dia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto